A vida não é simples, mas você pode viver uma vida de uma maneira mais simples. Preste atenção nas coisas que passam pela sua frente. Preste atenção, às vezes, a um número que pode mudar alguma coisa na sua vida. Uma coisa que você passou, uma coisa que você escutou. É simples. Às vezes você tem um dia difícil de trabalho, às vezes você tem um dia difícil na escola, um dia difícil na faculdade. Não faça com que isso torne a sua vida mais difícil. Use a sua inteligência para fazer uma coisa do jeito correto e usar a sua atenção de uma maneira correta. Coisa simples. A vida pode ser tão simples quanto o tempo. Você já parou para pensar como o tempo é uma coisa tão simples? Ele não para, ele passa. E a gente sempre reclama que o tempo passa rápido ou passa muito devagar. Sabe por quê? Por causa da simplicidade. Viva simples, viva no seu tempo.